Na pauta desta segunda-feira, 15 indicações e 7 projetos de lei destes dois em redação final, um em segunda discussão e quatro em primeira discussão. Um deles de autoria do deputado Pedro Lupion, que estabelece a proibição da emissão de boleto de oferta sem solicitação prévia para a contratação de produtos e serviços. O projeto de lei já tem pareceres favoráveis com emendas da CCJ e Comissão de Defesa do Consumidor. Lembrando que a sessão plenária é transmitida ao vivo pela TV Sinal a partir das duas e meia da tarde.